Olá, esse é o Conexão. Durante essa semana você vai acompanhar uma série de entrevistas realizadas por nós na Maratona Piauí-Serra Pileira. O evento trouxe cinco grandes cientistas para conversar com jornalistas sobre o futuro da ciência brasileira. Nós entrevistamos esses cientistas e vamos falar de assuntos como crise hídrica, vulcões extintos e a vida fora da terra. A primeira conversa trata das mudanças climáticas e o posicionamento do Brasil frente a esse problema. O país tem uma meta de reduzir o número de emissões de gases poluentes até 2020, mas há dois anos registra aumento no número de emissões. A Karen de Souza conversou com o Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal do Observatório do Clima sobre esse assunto. Pois é, e o Tasso também é coordenador do sistema de estimativa de emissão dos gases do efeito estufa lá do Observatório do Clima. Tasso, muito obrigada por conversar com a gente, viu? Gostaria de começar perguntando para você sobre essa questão desse problema do aumento do efeito estufa, da temperatura, ser democrático, mas extremamente prejudicial para as pessoas que são mais pobres no mundo. É, acho que é democrático porque, bom, quando aumenta a temperatura do planeta, aumenta para todos os lugares do planeta. Um pouco diferente em cada lugar, mas ele aumenta. Então, as mudanças do clima são democráticas, elas vão acontecer em todos os lugares do planeta, seja os mais frios, mais quentes, os lugares mais ricos, mais pobres. Mas o impacto que essas mudanças têm sobre a vida das pessoas é muito desigual. Então, ele é, um exemplo, por exemplo, se você tiver uma região que vai ter um aumento do nível do mar e essa água vai avançar sobre as casas, residências, etc. Se você tiver num lugar, numa comunidade ou num país que tem mais recursos, ele é capaz de se adaptar para evitar o impacto que vai ter. Consegue lidar com o problema. É, por exemplo, Nova York vai investir 10 bilhões para poder fazer a sua modificação. E uma cidade que não tem esses recursos não tem a capacidade de se preparar para o impacto da mudança. Então, o impacto das mudanças climáticas é maior para aquelas populações que a gente chama mais vulneráveis. Então, isso gera um problema de desigualdade que, assim, não foram essas pessoas que poluíram mais. Isso que é a questão, né? Não poluíram tanto e vão sofrer mais, né? É o que a gente chama de injustiça climática, né? Que é uma ideia de que, como as mudanças do clima, elas acontecem pelo acúmulo da emissão de gás de efeito estufa, tudo aquilo que foi emitido nos últimos 100, 150 anos, conta. E quem emitiu muito nesse período foram os países que hoje são os países mais desenvolvidos. Não quer dizer que o desenvolvimento depende das emissões, mas tem essa coincidência de que, nesse momento em que esses países estavam crescendo, tinha muitas emissões de gás de efeito estufa associadas. Então, esses países, eles não têm só que reduzir as emissões, eles têm que ajudar aqueles países que não se desenvolveram tanto nesse período, ou que são menos desenvolvidos, a poder se adaptar às mudanças de clima que estão acontecendo por conta da emissão deles. Você está falando sobre a questão de responsabilidade que, nesse assunto, é de todo mundo, né? Literalmente de todo mundo, né? Quando a gente fala sobre essa responsabilidade dos países e a gente traz para o Brasil, como que você avalia qual está sendo a postura do Brasil em relação a alcançar as metas que foram já colocadas? O Brasil é um país que é muito importante nessa discussão por vários motivos. O primeiro deles é que o Brasil é um grande emissor. Então, embora não seja, ele é um país que ainda está em desenvolvimento, não é uma das principais economias em termos de desenvolvimento no mundo, mas ele é um país que é o sexto ou sétimo maior emissor de gás de efeito estufa. E isso acontece principalmente por conta da atividade agropecuária. Então, a gente tem uma emissão muito grande que vem do desmatamento, você desmatar, queimar áreas de floresta, que majoritariamente acontece para a atividade agropecuária, e também a emissão da própria atividade agropecuária, os fertilizantes, os animais, quando eles fazem a digestão, tem a fermentação entérica que emite metano, o metano é um gás que é muito mais poderoso. O pão, que é natural, os animais também têm essa questão. É o arroz e o pão, e ele emite metano, e o metano é, digamos, mais ou menos 25 vezes mais poderoso para o aquecimento global do que o carbono. Então, cada tonelada de metano é 25 toneladas de carbono, então é bastante coisa. Então, esse é o lado que mais emite no Brasil. Então, por um lado, é um lado que emite muito, mas por outro lado, o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa do que a matriz global, porque a gente tem carros flex, porque a gente tem biocombustível, porque a gente tem muita hidrelétrica, energia eólica e tal. Mas também o Brasil é uma terra de oportunidade para você mudar. Se a gente zerar o desmatamento e fazer boas práticas agrícolas que reduzem as emissões, a gente é capaz de não só zerar as emissões que a gente tem nesse setor de uso da terra, digamos assim, como a gente é capaz de capturar mais carbono através do reflorestamento, da recuperação dos solos. Mas quando você diz essas técnicas agrícolas, o que seria? Dá um exemplo para a gente entender. Um exemplo, por exemplo, é você não queimar restos agrícolas para você poder fazer a preparação do solo para plantio. É uma coisa simples, a gente chama de cultivo direto. Você colhe e você só passa um suco e planta de novo e você não revolve o solo e nem queima. Precisa de alto investimento para isso? Não, é uma técnica que é bem conhecida, aliás, bastante aplicada no Brasil. A mesma coisa, por exemplo, com pastagem. Se você deixar o boi parado no meio de uma pastagem, o ano inteiro, ele degrada a pastagem, porque ele começa a comer, comer, comer e não dá para a pastagem renovar. Então, uma técnica simples é você dividir o seu pasto em vários pedaços e circula os animais por esses pedaços, de forma que dê tempo do pasto se recuperar. Também não precisa de alto investimento. Também não é alto investimento. O que é preciso? Tem um pouco de conhecimento, que é de saber essa técnica como fazer. Tem ali, no caso da pastagem, tem um investimento de cerca, que é para fazer o boi andar. Que não é tão caro, né? E tem muita coisa desenvolvida. E o mais interessante é que aumenta a produtividade. Então, você, em vez de você ter uma média que a gente tem hoje no Brasil de 1,2 animais por hectare, uma área de um campo de futebol tem um animal durante o ano, você pode conseguir colocar até 3, 4 ou 5 animais no mesmo espaço, produzindo a carne, o leite, os produtos Como fazer com que as pessoas que trabalham hoje nesse setor tenham acesso a essa informação? Precisa de políticas públicas para isso? Eu acho que o tema do acesso à informação, ele tem se divulgado bastante, até pelos programas em mídia tradicional, não só pelos programas públicos. Mas eu acho que tem uma questão que é, todo esse tipo de movimentação, ele é um investimento para você ter uma melhoria que vai acontecer num prazo médio, digamos, 3, 4, 5, 7, 8 anos. E a gente ainda hoje vive no setor agrícola, como a gente chama, o plano safra. É a safra de cada ano. E cada ano é uma história, então é difícil você enxergar isso no prazo maior. Então, uma forma simples de a gente implantar isso no Brasil era tornar as práticas, essas boas práticas agrícolas, parte do sistema de crédito rural para todo mundo. Não um crédito especial para alguma coisa. Mas assim, o crédito rural brasileiro, que financia basicamente a maior parte da agricultura brasileira, ele podia estar associado diretamente à aplicação dessas práticas. Então, se puder a gente fazer essa revolução em largo e próximo. Mas essencialmente, essa questão é uma questão da diferença entre você pensar o bem comum, aquilo que é bom para a sociedade como um todo. Para o Brasil é melhor a gente parar de desmatar e melhor usar o seu território e ter mais produção em menor área. É bom para o país, para o regime de chuvas, para o uso do solo, para ter menos contaminação de água, assim por diante. Mas, às vezes, para o produtor, se ele está olhando ali no curto prazo dele, talvez a decisão dele é a mais economicamente interessante, seja ele fazer uma coisa que não seja o melhor produtivo. Mas essas mudanças talvez trariam prejuízos para esses produtores rurais? Não, ela traz uma necessidade de investimento maior no início, para você poder auferir os benefícios mais no médio e longo prazo. Mas, como eu disse, a agricultura brasileira, ela vive muito desse ciclo anual, de uma visão mais de curto prazo. Então, esse é um tema que a gente precisa tratar no Brasil. O Brasil é um país que pensa muito a curto prazo e tem dificuldade de pensar no médio e longo prazo. E aí, falando sobre o Brasil e as emissões, a gente está em dois anos de aumento nas emissões e a ideia era diminuir esse número de emissões. O Brasil, ele aumentou o número de emissões em recessão. Então, assim, ele não quer dizer que está crescendo e por isso está emitindo mais. É, isso foi uma coisa curiosa. Em geral, no mundo, se você olhar as emissões, quando tem recessão econômica, caem as emissões. Esse é o geral, principalmente o mercado de energia. No caso brasileiro, aconteceu uma coisa curiosa que foi as emissões em dois anos de recessão, o desmatamento parou de cair. Aliás, ele até cresceu o desmatamento durante dois anos. Voltou a cair agora no último ano. Mas, na recessão, além de ter aumentado o desmatamento, quer dizer, as pessoas foram ocupar mais áreas, isso aumentou as emissões. Aconteceu um fenômeno interessante que foi diminuir o consumo de carne. E aí, na hora que diminuiu o consumo de carne, você abateu menos animais. Como abateu menos animais, sobrou mais animais no pasto. E é o animal vivo que emite. Então, isso fez com que tivesse mais animais e aumentassem as emissões. Então, o Brasil, em recessão, teve aumento de emissões, o que é uma coisa rara de acontecer. Agora, a gente está chegando já na reta final da nossa conversa. Você tem uma perspectiva positiva em relação à postura do Brasil para tentar mudar esse quadro e diminuir realmente, tentar zerar a emissão de gases poluentes? Tem. Eu acho que o Brasil, das grandes economias do mundo, o Brasil é seguramente o país que tenha a melhor oportunidade de chegar ao que a gente chama emissão zero. E como que a gente pode fazer isso no Brasil? Bem simples. Zero desmatamento. Amplia a toda a produção rural as boas práticas e técnicas agrícolas. Reflorestamento das áreas degradadas que precisam ser reflorestadas. Investimento em energias renováveis sem investir nas energias públicas. E eletrificação e uso de biocombustíveis no nosso setor de transporte. E hoje o Brasil tem condições, por exemplo, financeiras de fazer essas mudanças? O Brasil não só tem as condições para fazer essas mudanças, mas fazer essas mudanças são grandes oportunidades de geração de emprego e renda para o país, que é o chamado de desempregos da nova economia. Então o Brasil, na sua opinião, tem a faca e o queijo na mão? O Brasil tem a faca, o queijo e o território. Tem o leite também para fazer o queijo. Está ótimo, Tasso. Eu quero muito agradecer a sua participação com a gente. Muito claras as suas informações. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.